Música Quem precisa de uma mulher? 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 Quem precisa de uma vaca? Passando as tetas na cara dos homens Alcançando antes deles Sem temer o ponto de chegada Abrindo o caminho com as tetas Avançando o passo Quem precisa de uma mulher? Na política Quem precisa de uma mulher? Quem precisa de uma mulher? Na política Quem precisa de uma mulher? Quem precisa de uma vaca? De uma vaca Uma vaca profana De uma vaca soberana De tetas vermelhas Escorrendo sangue Joga na fogueira a vaca Derrama o leite que alimenta o povo E reparte toda a carne Entre aqueles que puseram fogo E reparte toda a carne Entre aqueles que puseram fogo Quem precisa de uma vaca? Quem precisa de uma mulher? Quem precisa de uma mulher? Quem precisa de uma mulher? Na política Quem precisa de uma mulher? Na política Quem precisa de uma mulher? Na política Quem precisa de uma mulher? Quem precisa de uma gralha Esgoelando no ouvido do povo De uma galinha ou de uma pata Que não chocaram o ovo de ouro Quem precisa de uma gralha? Falando mais alto que todos os homens De uma cadela mal amada Incapaz de saciar-lhes a fome De uma feminista brava Ameaçando a paz dos homens De uma feminista brava Ameaçando a paz dos homens De uma feminista brava Ameaçando a paz dos homens De uma feminista brava ameaçando a paz dos homens